quem mandou tirar a vida de daniel lista de suspeitos em terra e paixão não para de crescer em terra e paixão paira a dúvida de quem foi o responsável pelo plano de assassinato de daniel personagem de johnny massar esse enigma da trama surgiu como uma estratégia dos autores não se carrasco e telma guedes para dar um novo rumo à história na novela das nove da globo o personagem perdeu a vida em um trágico acidente de carro levando o caio caon reymon a descobrir que alguém contratou ernesto personagem de alcir de souza para sabotar o veículo as investigações sobre o ato de sabotagem estão se tornando cada vez mais arriscadas além disso a entrada de ágata e seu cúmplice misterioso na trama apenas ampliou as suspeitas e atenção o trágico acidente ocorreu logo após daniel descobriu sua verdadeira paternidade luide personagem de rainer cadete chegou a figurar entre os suspeitos do atentado no entanto a possibilidade de que o plano para assassinar caio tenha alguma ligação com jonas paulo nessa não pode ser ignorada petra personagem de débora osório também se encaixa nos dois cenários possíveis como alguém que foi rejeitada tanto por antônio quando por irene a viciada em remédios emerge como uma das suspeitas mais plausíveis de estar relacionada ao crime a morte de caiu ou daniel não seria desfavorável para ela pois abriria espaço para suas emissões de suceder na hierarquia dos la selva irene surge como a principal suspeita no caso de caiu ter sido o alvo original enquanto isso angelina personagem de inês viana a governanta da residência dos la selva tem uma índole que passa despercebida pelo público deixando claro seu afeto e preferência declarados por caio sendo assim pode ter agido para defender o seu pupilo meu caro inscrito e visitante você acha que tem mais algum suspeito da morte de daniel pairando em terra e paixão não deixe nos comentários e a propósito para você quem foi que provocou a morte de daniel em paixão sua opinião é muito importante para nós aqui do canal